Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é mais um Vlogs com Zamba, tá ali na rodela a Juzonta, nova atleta da Go Roller de slalom e a Nicole, nossa atleta de street, a Niki tá com o patins dela rockeado ali de slalom e a Niki que tá se aventurando no slalom, as duas tão andando juntas, tocando terror na bagunça lá da loja as duas, cara, duas bagunceiras, ficam brincando o dia inteiro na loja e vieram pra rodela e esse Vlog eu vou mostrar um pouco elas andando de slalom, demorou? Elas vão tentar um combinho, que elas falaram que querem fazer um combinho vamos ver se elas conseguem fazer esse combinho e se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever, já deixa seu like, cara vamos fazer a meta de novo? 500 likes? Tamo junto galera o que que aconteceu aí? a gente se ama é? quem briga ama é Ju e como que vocês se chamam mesmo? Nicole o que que vai rolar hoje? a Ju que voa no slalom as duas tão com patins é, anti-rocker Ju, o que que é patins que tem anti-rocker? Não olha esse triteiro rockeado o que que é um patins rockeado? é um patins que as duas rodas do meio são maiores pra facilitar você a virar então as duas tão com patins rockeado não anti-rocker, dono striteiro e as duas tão muito amiguinhas e tão tentando fazer um combo junto? é, é e aí eu quero gravar isso de vocês é um desastre galera essa pergunta é eu tô fazendo tudo de switch como vocês dizem no street então também tá tendo um desastre Ju, então você que manja do slalom explica aí pra galera qual que vai ser o combo de vocês faz uma vez pra gente ver pode explicar, pode ir falando o que você quiser ela tem que fazer na base trocada pra ficar igual da Nicole olha a Nicole ixi, só foi elogiar, derrubou o cone arruma o cone aí Nick ó, anda com as rodinhas cruza os pés cruza os pés e e one foot no final isso? então é isso Ju fala aí os nomes da sequência a gente começa com hill toe a gente faz cross meia lua back cross back cross de novo aí a gente faz uma meia lua vira de frente e faz one foot meu Deus meu Deus parece eu falando sopa top sopa 3.000 top sopa 3.000 sopa não sei o que cê é louco cara cê viu cê viu o idioma russo que ela falou velho ah mas quando vocês falam de street eu fico tipo assim tá e aí quando é que cê como é que cês vão começar vamos treinar bora vamos será que sai hoje esse eu começo primeiro vai cês já vão tentar as duas né ih já derrubou volta volta corta corta e já derrubou tudo ó a Nicole tinha feito hein vai cara eu pego o Angel eu tô cadê o Angel isso é o Angel vai vai ai não dá meu Deus do céu meu Deus do céu meu Deus do céu olha 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 cê é louco mano essas duas eu o dia inteiro aprontando na loja a gente se chama a gente se chama mesmo mas não ó não se esqueça pensou em patins pensou em golroller golroller.com.br ou pode chamar a gente no whatsapp tá aparecendo na tela a Ju é a nova atleta de slalom da golroller aí as duas ficam aprontando lá na loja eu não entendo nada brincadeira das duas vai e aí vai vai ah fizeram ah quando faz separado dá certo cara o combustão é muito fácil vamos gravar umas coisas de cada um cada um faz o que quer vocês quiser ou sabe vamos parar um pouco a gravação aqui e vamos gravar um reels vocês duas fazendo juntas então vamos cara vocês duas fez muito fácil o combinho de prima no vídeo lá tudo que eu fazia os caras tudo comentando zamba trigésima sétima tentativa nicole de prima vai agora vocês podem fazer freestyle o que vocês quiserem uma de cada vez mostrar pra galera o slalom a nicole pro distrito querendo se jogar no slalom a nicole vocês entendem que vai ser básico agora a ju meu deus só vai com o que vocês quiserem para o ímpar para o ímpar para o ímpar foi quatro é par não claro ela ganhou a ju domina quem será que passou vela aqui ó quem quem será que passa vela nos lugares para treinar slide eu né a nicole está prendendo o ande olha olha uuuuuh ah vai de novo vai de novo ô ju faz esse negócio que você fez aqui agora como é o nome a minha meta é fazer angel de switch angel de switch isso é switch micole faz na base pelo menos mano ai meu deus do céu nico a nico começou a fazer angel a ju começou a fazer de base switch faz no cone ju eu vou fazer angel pronto meu deus olha ai vai nick cadê o angel ah você fez um montão e eu não gravei é eu fiz muito ó uuuuh eu juro ficou muito bonito é a zica olha isso como ela anda de costas olha ah mano sinistro você é louco ju sinistro cadê nick é sei lá faz aqui uma sessão no cone pra nós ela fez fobra assim fobra? ela fez fobra quando estiver assim não não? uma ajudando a outra aqui está ele nick cara nick que que é o flow de aprender outras modalidades né mano é totalmente diferente a gente a gente pensa que é fácil e tal mas quando coloca é tipo muita técnica e você vê que é algo que ajuda pra você no street e tudo mais ajuda bastante controle né da patinação muito estabilidade faz esse daí perfeito então pra gente gravar olha esse bagulho eu fiz em cima que eu bati um pouquinho os cones lá no no desafio uuuuh olha essas duas cara aqui está ele Nick você fez outro angel grandão e eu não gravei que está ele meu dói o pé dói o pé? dói sério? sério você é louco a mãe dela disse que só quem está quinto patinador vai fazer é índio sério? do brasil toca aí não tá e pra gente se despedir da galera o que vocês podem mostrar aí alguma coisa de slalom uma de cada um primeiro a Ju primeiro a Nick não você é a representante Ju eu só fui duas vezes agora a Nick tu é a zica do slalom vocês concordam comigo né eu já fui duas vezes e a Nick ainda não foi chegou teu momento Nicole a hora de brilhar é a hora de qualquer coisa que você quiser olha essa Nicole mano vai olha a curvinha de angel que louco Nick é muito style sério na moral e aí Ju pra se despedir da galera agora é você foi eu fui eu que passei só complica a minha vida né Zamba vai ah mano aaaah Nick valeu valeu gente tamo junto ó não esqueçam de seguir a Nicole no Instagram dela aqui tamo junto e ela já tá bombando o Instagram Ju é nóis ó não esqueça de seguir a Ju no Instagram só agradeço vocês duas foi um vlogzinho vocês duas estavam bem desanimadas no vlog cadê cadê o ânimo qualquer coisa me coloca no fredão e é isso galera eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal da mesma forma que eu quero te fazer pra vocês gostou curta compartilha pros amigos vamos expandir mais e mais a cultura da patinação eu vim gravar um vlog com elas aqui porque as duas cara como eu falei no começo do vídeo toca o terror na loja duas bagunceiras vivem se divertindo falei cara vou passar essa vibe pra galera das duas treinando o slalom junto chegou aqui fica duas aí ó duas tímidas aí agora que para de gravar ó como que elas estão estão todas felizinhas todas aí ó aí ó fica assim ó fica o dia inteiro as duas rindo que nem duas doidas e é isso tamo junto aguardo vocês até o próximo vídeo do canal que é sexta-feira às 10 da manhã até lá e agora olha com essa paisagem com o cambirela lá de fundo deixa uma é deixa uma sugestão de vídeo outra e se inscreva no canal tchau